Você não representa o Corinthians, vocês vão saber logo logo o que ele fez Família, não tá mexendo comigo, mexe comigo, não mexe com a minha família Assim como vocês não querem que mexa com nenhum filho de vocês Se as coisas não melhorar, nós vamos estar aqui de novo O dobro, o triplo, quantas pessoas for preciso, certo rapaziada? Certo? Na transparência, certo meus irmãos? Quem goza o corrente aqui é nós, certo? É meus amigos, a situação no Corinthians tá complicada Porém hoje vamos ter um divisor de águas para o Corinthians Isso porque o Corinthians tá na zona do rebaixamento aí com apenas 7 pontos rapaziada E a coisa tá complicada, com saldo de gols negativo, a coisa tá difícil E vai enfrentar aí, nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Atlético Paranaense fora de casa O fato é o seguinte, em meio a todo esse clima que tá acontecendo no Corinthians A torcida corintiana foi cobrar Augusto Melo e a coisa, ele teve que se explicar ali no meio da Gabiões da Fiel Essa situação do Corinthians, nos últimos meses tem coisas das antigas gestões, coisas da nova gestão Que sei lá, mas a gente vai ver a resenha com todos os detalhes nesse vídeo Mas peço a vocês que deixem um like e compartilhem o vídeo E bora entender essa história aí, antes de tudo Print aí em cima do Empresa Laranja, certo? É, é A gente quer saber qual que vem na cidade disso daí, mano Isso já tá na luta da justiça, assim que saiu isso Corri pra delegacia, fiz um BO Essas pessoas que printaram, usaram a minha família, gente Tá mexendo com a minha família Não tá mexendo comigo, mexe comigo, não mexe com a minha família Assim que vocês não querem que mexa com nenhum filho de vocês Então mexe comigo, não mexe com a minha família Foram mexer com a minha filha, com a minha família Já tem um BO, já tá feito, nós tamo indo atrás Doa quem doer, vai pagar, gente E isso é um meio de que eles estão manchando a nossa imagem Pra tentar prejudicar, não deixar a gente trabalhar Olha que ponto Eles acordam todo mundo Dá nome que nós é um problema Aí fica com vocês, gente O presidente corintiano falou Mas não especificou qual que foi a resenha completa Desse esquema aí, rapaziada De laranjas que ocorreu aí Não tem muito tempo no Corinthians Tudo isso que saiu hoje é fake Nós estamos provando Tudo isso que tá saindo é fake Nós vamos provar isso Já tá feito o BO A polícia já tá investigando Augusto, dá nome de quem tá atrapalhando Cara querendo saber o nome Calma aí, rapaziada Calma aí, calma aí Se as coisas não melhorar Nós vamos estar aqui de novo O dobro, o triplo Quantas pessoas for preciso Certo, rapaziada? Certo? Na transparência, certo, meus irmãos? Quem gosta do corrente aqui é nós, certo? Pessoal, o que eu preciso é da ajuda de vocês Vamos ajudar o Corinthians a sair disso Dá um voto de confiança Já contratamos Chegada que vem a gente apresenta Se falar tem claro o risco de Ele está com o risco de perder o resto A pergunta é particular Olha aí, ali, dá um certo Complicado essa situação do Corinthians Ainda mais esses problemas extra-campo Com envolvimento em dívidas Essa resenha aí da White Bet Corinthians Cara, a instituição Corinthians Vem sofrendo com essas situações aí E complicando até o rendimento no campo Ali dos jogadores Teve a questão até de direitos de imagem Do ano passado O Melo até resolveu E teve a questão dos salários atrasados Tem a questão, muita questão envolvendo aí Presidência, time E ainda nem falamos muito Mas tem a questão da Neo Química Arena Que o Corinthians deve aí Desde a gestão anterior aí E muito mais, rapaziada É complicado O fato que depois ele até falou assim Que tudo que está saindo a gente está provando Saiu a questão também, rapaziada Do Corinthians estar processando aí futuramente A White Bet Por questões administrativas Mas Essa resenha de laranja Ainda está na justiça E a coisa está complicada Porque até agora não tem uma investigação completa Mas ainda está na justiça A coisa está surreal para o Corinthians O fato é que em meio a essa polêmica Ainda temos a saída de Saída de Carlos Miguel Após aquela Depois de Castro ter saído Um bastidor conturbado O Cássio O Cássio Vamos dizer que saiu Não saiu pela porta de trás Mas saiu de uma forma Meio estranha do Corinthians O Cássio Vamos dizer que não pode O Cássio pode se dizer Que não saiu pela porta de trás Mas saiu Uma saída conturbada Do Corinthians E o cara para assumir Era Carlos Miguel Porém Virou as costas para o Corinthians A hora de Assumir a responsabilidade no gol E não foi dessa maneira O problema é que agora Resenha extra-campo Resenha em campo E quem falou muito disso aí Rapaziada Foi Crack Neto Falou referente Ao próprio Carlos Miguel E a revolta com o jogador Carlos Miguel Você está de sacanagem com o Corinthians Irmão Você fez uma campanha danada Para o Cássio sair do time Você foi colocado Ele capitão Irmão O maior ídolo da história Do Corinthians Saiu por causa de você E agora você treinou Até ontem Hoje você veio com dorzinha No tornozeiro Não viajou para Para Curitiba Para não jogar Irmão Você treinou até ontem E hoje você não viajou Você mostra o quanto Você é pipoqueiro O quanto você não merece Vestir a camisa do Corinthians O quanto você não é ninguém Em relação ao que foi o Cássio O do que é o Fagner O do que foi eu O do que foi o Rivelino O do que foi o Bazeiro O do que foi o Marcelinho O do que foi o Sócrates Você nunca mais Deveria vestir a camisa do Corinthians Você armou um monte de coisa E fez uma campanha incrível Para o Cássio sair Agora está dando o Miguel De não ir para o jogo Com o Torzinho no tornozeiro Quem você está pensando O que você é Você nunca mais Deveria vestir a camisa do Corinthians Rapaz Nunca mais você deveria Vestir a camisa do Corinthians Carlos Miguel Sofre E mais Você ficou no caso de capitão A torcida estava do seu lado Você destruiu A imagem do Cássio Em muitos momentos E agora você Você treinou até ontem Para vocês todos os corintianos Que tem aí o Carlos Miguel Até ontem Você estava treinando Aí hoje Você amanheceu com dor Com dor no tornozeiro Não vai viajar E vai negar o Corinthians Na mão Desse jeito Você jamais Deveria Você jamais Deveria ter vestido A camisa do Corinthians Você não representa o Corinthians O que você fez Vocês aí Da imprensa Vocês que defenderam Esse rapaz Vocês vão saber Logo logo O que ele fez Porque a campanha Que você fez Para você jogar Está tudo certo Aí você largar o Corinthians Na mão desse jeito Você nunca mais Vai vestir a camisa do Corinthians Há de você vestir Há de você Você não merece Vestir a camisa do Corinthians Complicado Essa situação Aí do Miguel Com Corinthians Saída do Cássio Essas resenhas E ele não viajou Para Curitiba Para Agora A resenha Ficar alta O que vocês acham Disso Comenta aí E se inscreve no canal E deixa um like